Acostumei com o teu cheiro Acostumei com o teu cheiro Não percebi nenhum defeito Me amarrei nesse teu jeito de falar É tão gostoso estar contigo Vem de uma vez morar comigo Somos um barco de defeito pra casar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar Acostumei com o teu cheiro Não percebi nenhum defeito Me amarrei nesse teu jeito de falar É tão gostoso estar contigo Vem de uma vez morar comigo Somos um barco de defeito pra casar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer Deixar o amor acontecer E no teu corpo viajar E te amar é tudo que eu mais queria Realizar todas as suas fantasias Realizar todas as suas fantasias Quero acordar de um lindo sonho de prazer Quero acordar de um lindo sonho de prazer Deixar o amor acontecer Obrigado.